olá pessoal seja todos bem vindos a mais um vídeo pessoal chegou a hora de preparar a fãzinha para acarar a estrada vou mostrar aqui o que eu vou trocar dela vou começar vou tirar esse protetor de corrente aqui ó tirar esse protetor de corrente vou tirar esse protetor aqui do pinhão também vou tirar esse paralama aqui dianteira os pneus que eu sei que ainda aquele pneu que eu aquele pneu que eu fui para o nordeste com ele ó como é que ele tá aí o estado dele ó esse traseiro aqui ó esse traseiro já coloquei depois que eu cheguei aqui no tempo eu coloquei no mês de janeiro e ainda tá meia vida só que agora eu vou colocar esses aqui ó é esse e esse aqui próprio para trilha e vai encarar a lama aí da 230 e da 319 também vou colocar esse esse baú ó aí esse esse aqui é a base do baú que dá um jeito de colocar ele aqui ó e aí como eu não tenho os parafusos aqui eu vou dar um jeito de ver se eu consigo colocar ele com esses enforca-gata aqui ó eu encontrei as que esses são os maiores que eu encontrei e essa câmera aqui ó é a câmera que eu vou usar aqui no banco e essa aqui que é uma câmera câmera da da carriola bom então é basicamente isso e começar a desmontar ela aí para a gente e seguir viajar amanhã para amanhã encarar a BR-230 e depois a 319 até Manaus e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí